Nesta terça-feira, testemunhas serão ouvidas na sede da DHPP. O relatório da equipe de pronto-emprego da Divisão Especializada de Investigações Criminais, a DEIC, já começou a ser analisado pelos agentes. O foco da ação policial é esclarecer as circunstâncias do assassinato de o Alisson Oliveira de Souza, morto durante uma troca de tiros entre membros de organizações criminosas na rua Baguari, no bairro Taquari. O confronto ocorreu na noite do último domingo. Para a polícia, o crime foi motivado pela disputa de território entre organizações criminosas. Logo após o homicídio, três pessoas foram detidas quando saíam de uma área de mata. O trio foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes. A DHPP vai apurar se eles têm algum envolvimento no caso.